Oi gente, isso não é um déjà vu, de fato, de novo, estamos de mudança. Pra quem me segue aqui no canal já há mais tempo, sabe que eu vim no início do ano passado, voltei de Portugal pro Brasil, estou na cidade de Campinas hoje, na cidade que eu nasci, onde minha família mora, e o meu esposo agora conseguiu um trabalho numa cidade aqui perto, então vai ficar mais viável a gente mudar. Estamos indo pra cidade de Salto essa semana, então quis aproveitar aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês. Eu já lido aqui com esse mundo, tô trabalhando como personal organizer desde que eu voltei, amo essa área, vocês sabem que sempre compartilho dicas de organização, e já fiz várias mudanças de casa, tanto lá como aqui, então quero compartilhar algumas dicas de algumas coisas que a gente tá vivendo aqui, que às vezes você pode não saber e vai fazer toda a diferença na hora de você organizar a sua pré-mudança. Antes de estar num novo ambiente. A primeira coisa que você precisa saber é que aqui no Brasil, mesmo dentro do estado de São Paulo, cada cidade tem uma voltagem diferente, né? Aqui onde eu estou é voltagem 110, mas a cidade que meu esposo está trabalhando é 220. Então se a gente fosse pra cidade do trabalho dele, íamos ter que ou trocar os aparelhos, ou ver se dava pra trocar a fiação, ia dar muito trabalho. Então procura saber aí se a cidade que você tá mudando é 220 ou é 110, porque tem essa diferença. Tem estados do Brasil que são só 220, mas no estado de São Paulo mistura. Cidades umas próximas às outras, uma é 110 e outras 220. Não sei por que essa confusão, mas isso acontece. Fora do Brasil é 220, é só aqui que tem essa mistura. Outra coisa que aconteceu conosco, né? Lá em Salto é 110, até por isso a gente preferiu ir pra lá, mas nem todo mundo informa, é que os chuveiros podem ser 220. Então o nosso lá aconteceu isso. Então você precisa trocar a resistência do chuveiro. Então mesmo que seja 110, procura saber no condomínio ou na casa se eles não colocaram chuveiro pra 220, porque você tem que fazer uma conversão. Se você tiver que levar o seu, né? Nessa casa não tem nenhum chuveiro, né? Nesse apartamento, então nós estamos levando o nosso. Tivemos que trocar a resistência. Outro ponto importante que também estou descobrindo agora é a questão do gás. Esse apartamento que nós estamos atualmente é botijão de gás, só que não fica dentro do apartamento, ele fica fora. Eles fizeram um sisteminha que puxa o cano pra cá, mas é a gente que compra o botijão normal. Só que nessa nova casa é gás encanado. E aí a gente tá nessa pesquisa. Pra gás encanado a gente tem que colocar um tipo diferente de mangueira. Às vezes precisa trocar os bicos do fogão. Então precisa descobrir se o gás é GLP ou é gás natural, porque isso vai diferenciar de lugar pra lugar. Se o lugar for muito alto, geralmente é um gás específico, que aconteceu também com o meu irmão. Então estou descobrindo esses detalhes. É bom você se informar antes da sua mudança pra você não ficar sem fogão, sem poder cozinhar, né? Se esse for um problema pra você, assim como é comigo. Outro ponto que você tem que considerar com antecedência é a mudança da internet, né? Do plano que você tiver ligar, avisar e agendar pra você ter internet no dia que você já estiver na nova casa, né? Não correr o risco de você ficar sem. Principalmente pra quem trabalha de casa, né? Precisa da internet. Então faz essa alteração antes, já avisa, comunica os endereços pra não ter erro. Como eu já tô acostumada aqui a fazer as minhas mudanças, eu mesmo tenho empacotado as coisas. Então vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho e vou mostrando ao longo do processo. Tipo um vlogão aqui de mudança. Mas eu já fiz um outro também lá em Portugal quando eu mudei com algumas dicas pra vocês que eu vou deixar linkado aqui também. De qualquer forma, se você for contratar uma empresa, você pode colocar, né? Incluir no orçamento que eles empacotam todas as coisas ou você mesmo fazer. No caso, eu optei por eu fazer. Então peguei caixas já usadas, tô reaproveitando, embalando e colocando tudo do meu jeito. E aí eu já coloco organizado, né? Então esse é um passo importante pra você fazer porque aí na hora de você colocar na nova casa ou se você for contratar uma personal pra fazer o pós-mudança, vai facilitar muito, né? Porque as coisas já vão estar meio que agrupadas e aí agiliza o processo. Também é importante, tá? Fazer aquela seleção antes. Faz já o desapego, faz uma limpa em papéis. Não leva coisas que você não quer mais pra mudança porque aí você vai ter um retrabalho lá, vai ficar transportando coisas que não tem necessidade. Então procura já fazer antes, né? Se você sabe, já que vai mudar com antecedência, vai fazendo já um descarte aí de coisas. Eu não tenho muitas coisas, né? Então estão aqui essas caixas. Eu tô colocando aos pouquinhos, né? A gente muda na sexta-feira. Hoje é quarta, eu comecei na segunda aí. Final de semana um pouquinho e na segunda colocar as coisas. Então estamos assim, temos malas. Eu peguei algumas malas emprestadas com a minha mãe. Eu gosto de colocar roupas em malas. Eu acho que fica mais, né? Mais limpinho. Se você for colocar em caixas, pode colocar em sacos antes pra não ter que ficar lavando, né? Inclusive, algumas empresas de mudança, elas têm um tipo de arara ou uma caixa que você consegue colocar cabides pendurados. É bem legal. Eu não vou contratar esse serviço aqui, então eu não tenho essa caixa. Mas eu já fiz em várias casas assim. Então as roupas já ficam no cabide. Aí você nem precisa transportar em malas, nem nada disso, né? Já vai na caixa e já chega lá penduradinha. Só tirar e pendurar de novo no guarda-roupa. Aí não precisa nem passar. Então é uma dica bem legal também se você quiser contratar isso. Então de qualquer forma, eu já coloquei as roupas aqui bem abertas. Já procurei dividir quais são as minhas, quais são do esposo. Aqui ficou uma caixa só de sapatos. E aí eu gosto de proteger cada par dentro de um saquinho. Pode ser um saco plástico mesmo. Ou até aquelas toquinhas de cabelo, sabe? Pra você não danificar os seus sapatos embolando um em cima do outro. Dessa forma eles ficam bem protegidinhos. Não vai riscar os seus sapatos. Pras coisas de vidro também a gente tem que ter um cuidado especial, né? De embrulhar num papel ou em plástico bolha. Papel ainda é melhor, né? É mais ecológico, vamos dizer assim. E sempre procura... Esse aqui tinha vindo num produto que eu comprei e até reaproveitei, ó. Que é pra dar ar e não... As coisas não ficarem soltas dentro da caixa. Então mesmo que a sua caixa seja alta e você não encha, procura colocar tecidos ou papel, alguma coisa, pra não pular, né? No movimento da caixa. E ainda tenho aqui sacolas. Algumas coisas eu gosto de levar no carro, né? Essa parte de mantimentos mesmo, eu não vou colocar em caixa. Vou colocar em sacola de compra. Que a gente vai sair daqui, vai direto pro apartamento e já vai ficar lá, né? Eu não vou ficar algum dia fora pra depois voltar. Já vou chegar a desempacotar tudo, então não tem problema. Isso inclusive é uma coisa que você tem que considerar, né? Se você for fazer uma mudança longa ou se você não for direto pra sua casa até a casa estiver organizada, leva uma malinha de mão já com o kit primeiros socorros, né? Pra você ter nos primeiros dias até você se encontrar. tenha esse cuidado. Agora, se você já for logo no primeiro dia desempacotar as coisas, já for se encontrar ali, é mais fácil, né? Eu faço isso rapidinho, mas é sempre bom ter uma malinha aí com uma roupa, né? Uma troca de roupa, um pijama, as coisas que você vai usar pra tomar banho, pra dormir, né? Pra não passar perto no primeiro dia, segundo dia ali até começar a achar as coisas. Deixa eu mostrar aqui uma dica especial pra vocês com os colares. Olha só, com canudinhos você coloca as suas correntinhas pra elas não embolarem umas nas outras, não dá aqueles nós maravilhosos, né? Que depois a gente nunca consegue tirar. Então, eu coloquei cada parzinho num canudinho aqui. Na verdade, eu até cortei esse canudo porque ele era muito comprido, tá vendo? E aí, aqui eu consigo colocar todos e depois lá eu só reorganizar. Fica aí a minha dica. Tanto pra viagem, né? Quanto pra mudança. Ah, outra coisa também que eu gosto de guardar nas malas são os livros. Fica mais fácil de transportar, né? Mesmo que tenha elevador e tudo, pra você arrastar de um lado pro outro, né? É super prático. Aí vocês poupam um pouco os rapazes da mudança, né? Porque caixa com livro é uma coisa muito pesada. Então, se você for colocar livros em caixa, distribui pra não ficar demais. Não pode até rasgar a caixa, abrir. Vai dar um probleminha aí. Então, se puder, prefira colocar em malas. Hoje o dia tá assim, nubladinho. E acho que essa vista aqui é o que eu vou sentir mais falta. Nem assim uma super vista, né? Mas eu gosto, às vezes, de ficar aqui olhando pras montanhas, pras árvores. Bem gostoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, sexta-feira. Ontem nem apareci por aqui, só mostrei umas ceninhas pra vocês, porque fiquei ajeitando tudo, desconectando coisa, tampando buraco. E a gente ainda volta aqui depois pra fazer uma limpeza, né? Porque essa bagunça toda não tem como limpar. E vai tirar móveis, fica aquela sujeira por baixo. Então, hoje é o dia só de transportar. E eu vou mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Olha aí, já estamos assim. Tudo que eu podia deixar já prontinho pra agilizar está. Esse imóvel eles vão desmontar, né? O guarda-roupa. Aqui estão as caixas. Veja só. Algumas coisas também a gente vai levar no carro, então já está separado. Banheiro vazio. Cozinha vazia. Agora vai dando aquela nostalgia, né? Tudo vazio. Já desliguei a geladeira. Então, uma dica importante é você desligar um pouquinho antes, assim, pra ela ir, né? E ir secando, vamos dizer assim, não ir tão úmida. Se a sua geladeira for de descongelar, descongela antes, tá? E na hora de conectar lá de novo, você tem que esperar duas horinhas, pelo menos, por causa dos gases. Essa é uma dica bem importante. Como ela tem óleos, gases, e no transporte faz algum movimento, o ideal é você deixar ela repousando antes de ligar, porque senão pode acontecer algum entupimento e estragar o seu aparelho. Então, antes de conectar, quando chegar na casa nova, deixa duas horinhas ela ali paradinha. E hoje está um dia lindo, olha. Só que está bem friozinho. Deu uma refrescada aqui. Vamos ver até quando, né? Porque o outono daqui é estranho. Refresca, esquenta. Tudo entrando pra ir embora. Tudo entrando pra ir embora. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Apareci aqui para finalizar esse vlog para vocês, fiz aqui um apanhado de toda mudança, não consegui filmar detalhes porque vocês sabem que é uma confusão mudar e eu já queria pôr tudo em ordem. Então já consegui colocar tudo no jeito, hoje já é terça-feira, a gente mudou na sexta, mas ainda fomos lá para outro apartamento limpar em Campinas, voltamos, já estamos organizando as coisas porque é semana de trabalho. Então não consegui mostrar detalhes para vocês, mas quero dar uma dica aqui de organizadores que eu recebi da marca OU e já aproveitei para usar aqui na casa nova, então vou compartilhar com vocês. São essas colmeias fixas, olha, vocês já conheciam? Essas aqui são transparentes, mas tem colorida também, ela já vem até com indicações de onde você pode usar e tem três tamanhos. Eu tenho a outra grande aqui também que está sendo usada e já aproveitei, você pode organizar tanto roupas quanto acessórios, coisas de escritório, eu coloquei aqui nas minhas gavetinhas de escritório, olha só que legal. Aí já ficam todas as minhas gavetinhas, dá para pôr lenços, bijuterias, coloquei algumas na gaveta do esposo, colmeias, cuecas, também aqui roupas de ginástica, a gente sempre indica essas colmeias, principalmente aquelas molinhas, que você consegue colocar bastante coisa, mas essa também é uma ótima sugestão. Então, vocês encontram facilmente em vários lugares e ela é fácil de limpar, então transita aí por todos os ambientes da casa. Inclusive, eu usei uma delas, ó, uma grande aqui na cozinha para colocar os meus suplás de crochê e os meus porta-guardanapos, achei que ficou bem legal. Vou aproveitar e mostrar mais ou menos para vocês como é que ficou aqui os armários da cozinha. Esses armários superiores, eles são bem altos, porque são daqueles que encostam lá no teto, né, e na minha outra casa não era assim. Então, para ficar fácil, olha, eu até alcanço aqui, mas lá já não alcanço. E colocar louças aqui ia ser complicado para pegar, poderia cair, então eu coloquei os potes plásticos e lá itens que eu uso pouco. E a mesma coisa desse lado aqui, coloquei essas taças, essas coisas que eu uso menos, alguns outros itens ali. E nesse armário aqui, que é uma dispensa, eu coloquei os pratos e os copos, todas as partes de mantimentos, né, e aqui ficaram o leite, batata e cebola que eu guardo fora da geladeira e o processador. Aqui embaixo da pia eu também coloquei os itens que eu uso com mais frequência. Ainda quero comprar aqui um outro organizador para colocar os temperinhos, né, porque lá eu tinha uma gaveta tipo de temperos e aqui não tem. E as gavetas aqui ficaram mais ou menos iguais, estavam lá. Então sempre que você for organizar a cozinha, procura aí ver isso, né, quais itens você usa com mais frequência para deixar ele sempre à mão, não colocar em lugares muito altos coisas de vidro, coisas muito pesadas que podem cair, te machucar, né, quebrar. Então coloca mais para cima as coisas de plástico, coisas que você usa menos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho aqui dessa organização, dessa mudança. Sempre que der eu trago dicas aqui para vocês, me acompanhem também lá no Instagram, arroba Organiza na Medida. E se tiverem alguma dúvida aí sobre mudança, alguma coisa que vocês queiram perguntar, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Deus abençoe, até o próximo!